Olá, tudo bem? Estamos aqui na semana 12, análise combinatória. Essa é a 35ª aula de Matemática Fluence. Olha, agora nós vamos tratar de algo muito importante, que é o número de soluções inteiras de uma equação. Então, esses problemas também podem ser feitos com a combinação com repetição, que a gente vai ver na semana 13. Mas olha para aqui que você vai aprender bem direitinho e vai ser uma outra forma, uma bagagem maior. A gente vai aprender de duas maneiras diferentes. Se liga nas questões. Olá, tudo bem? Presta atenção nesse exemplo. Quantas soluções inteiras, não negativas, possuem a equação? Quando a gente fala inteiro, não negativo, quer dizer que os valores de x, y e z, eles são maiores ou iguais a zero. Entende? Aí, vê só. Eu tenho aqui, eu quero que a soma de x mais y mais z seja igual a y. Então, eu poderia ter soluções assim, do tipo, oito, zero, 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 verdade? Estou colocando aqui a perna ordenada, x, y, z. Aí, nós poderíamos ter também zero, oito, zero. Poderia ser zero, zero, oito. Seria uma maneira diferente, né, Orão? Seriam três maneiras diferentes. Também poderia ser dois, dois, quatro. E assim, sucessivamente. A gente ia ter aqui um trabalho muito grande para encontrar essas soluções, uma a uma. Então, vê bem, a gente vai ter um modelo, um método de contagem. E esse método de contagem, ele vai servir para você resolver várias situações de análise combinatória. Como é que vem a ser isso, Rui? É assim. Por exemplo, eu vou olhar aqui e eu vou interpretar que eu tenho oito unidades. Eu disponho de oito unidades. Ok? Dessas oito unidades, eu quero repartir em três partes. Essas oito unidades eu quero repartir em três partes. Então, digamos que eu quero repartir em três partes. Quero repartir em três partes. Se eu tenho essas oito unidades, eu vou associar essas oito unidades a oito bolinhas. A oito bolinhas. Eu vou chegar aqui e vou colocar assim. Oito bolinhas. Então, eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Minhas oito bolinhas. E essas oito bolinhas eu quero dividir em três partes. Se eu traçar uma barra, por exemplo, se eu traço uma barra nessa folha de papel, eu estou dividindo a minha folha de papel em duas partes. Se eu traçar uma outra barra que não intercepte essa, por exemplo, seja paralela, eu vou dividir em três partes. Como assim, Rui? Traçando duas barrinhas que não se interceptam, vamos dizer assim, paralelas, eu vou dividir em três partes. Quais são as três partes? A da esquerda, a da direita e a do meio. E eu posso associar essa arrumação a uma solução. Essa é a solução em que x é igual a dois, em que y também é igual a dois, e em que z é igual a quanto? A quatro, né? E está exatamente associada a essa daqui. Coincidentemente, aconteceu isso aí. Mas, se eu pegasse as oito bolinhas, se eu pegasse as oito bolinhas aqui, e já estão lá as oito bolinhas, e eu queria, por exemplo, colocar as duas barrinhas assim. Eu coloquei uma barrinha aqui, e coloquei a outra barrinha aqui. Será que isso corresponde a uma solução? E que solução? Vê, ó. Essa primeira parte corresponde à variável x. Então, é x igual a cinco. Essa do meio é y igual a um. E aqui é z igual a dois. Então, vê que a soma de x mais y mais z dá quanto? Dá oito. Então, eu estou vendo que qualquer arrumação que eu fizer de quê? Qualquer arrumação que nós fizermos de oito bolinhas, vai dividir, vai separar as oito unidades em três partes. Na verdade, vai dividir as oito unidades em três partes. Mas, se a gente olhar direitinho, o que foi que aconteceu daqui para aqui? Daqui para aqui, aconteceu uma permutação. Mas, não foi uma permutação qualquer. Foi uma permutação com repetição. Com elementos o quê? Repetidos. Quais são os elementos repetidos? Eu tenho oito elementos de um tipo e dois elementos do outro tipo. Então, nós podemos dizer que eu vou ter uma permutação com repetição de dez elementos. Porque dez elementos, oito mais dois, e dez elementos, sendo oito de um tipo e dois de outro tipo. E podemos calcular de que forma? Dez fatorial sobre quanto? Divido pelo fatorial dos repetidos. Oito fatorial, dois fatorial. Então, isso vai ser dez. Sempre que a gente quer simplificar uma expressão com fatorial, a gente tem que desenvolver o fatorial do maior, que vai chegar ao menor. Então, é dez. Dez, nove, oito fatorial. Sobre quanto? Oito fatorial, dois fatorial. Aqui, podemos o quê aqui? Simplificar. Se a gente simplifica aqui, nós vamos ficar com dez vezes nove, noventa, dividido por dois fatorial, que é dois, nós vamos obter quarenta e cinco soluções. Ok? Então, são quarenta e cinco soluções inteiras, não negativas. Isso aqui vai ser um instrumento de contagem para a gente. Nós conseguimos associar essa equação a um modelo matemático de contagem, não é verdade? Não é um raciocínio que você vai precisar ter na hora. Isso é algo que você precisa conhecer, e você vai ver que isso é muito mais uma ferramenta para interpretar, para contar outras, as possibilidades e outros problemas. Então, se liga aqui. Se por acaso, se por acaso, eu estivesse interessado em o número de soluções inteiras positivas. Qual é o primeiro valor inteiro positivo? O primeiro valor inteiro positivo que a gente conhece é um. Então, todas as soluções aqui, elas devem ser o quê? Maiores ou iguais a um. Não pode esquecer isso. Todas as soluções, elas devem ser maiores ou iguais a um. Nenhuma dessas três incógnitas, elas podem assumir o valor nulo, o valor zero. Não pode assumir. Todas essas soluções, todas essas incógnitas, são maiores ou iguais a um. Vê, se elas são maiores ou iguais a um, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer aqui, olha o que a gente vai construir aqui. Eu quero que o x, ele já tenha um. Então, eu vou dizer que o x é um mais alguma coisa, por exemplo. Mais a. Vai ser um mais a. E a aqui pode ser o quê? Zero pode. Porque se a for zero, o que é que acontece? x vai ser um. Se a for cinco, x vai ser quanto? Seis. Eu vou dizer que o y, ele vai ser um mais quem? Mais b. E vou dizer que o z é um mais c. E só um detalhezinho, que esses três números, a, b e c, eles podem ser o quê? Maiores ou iguais a zero. Então, nós estamos fazendo uma conexão com o probleminha que a gente aprendeu na tela anterior. Qual foi esse probleminha? Foi a gente resolver o número de soluções de que equação? x mais y mais z igual a 8, mas eram inteiras não negativas. Podia ser zero. Então, agora, agora, a minha equação, ela vai ficar assim. No lugar de x, eu vou colocar 1 mais a. No lugar de y, eu vou colocar 1 mais b. No lugar de z, eu vou colocar 1 mais c. E isso vai ser igual a 1. Então, a gente vai ter que a mais b mais c. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Vai para lá. 8 menos 3, 5. Nós estamos interessados em resolver agora esta equação aqui. Em que a mais b mais c, eles podem o quê? Ser zero. Ou seja, nós estamos interessados nas soluções inteiras. Soluções inteiras. O quê? Não negativas dessa equação. Não negativas dessa equação. Ou seja, o positivo, a gente transformou em quê? Em não negativo. Então, aqui, a gente já aprendeu que eu vou ter 5 unidades. Ou seja, eu vou ter 5 bolinhas. E eu quero dividir essas 5 unidades em duas partes. Em três partes. Então, eu preciso apenas de quê? De duas barrinhas. A quantidade de barrinhas vai ser sempre a quantidade de incógnitas menos 1. Ou então, a quantidade de sinais de adição que aparecem aqui. Porque os sinais de adição estão justamente separando essas incógnitas. Então, nós vamos ter uma permutação com repetição de quantos elementos. Se eu tenho 5 bolinhas e duas barrinhas de 7 elementos. Sendo 5 de um tipo e 2 de outro tipo. Que vai ser 7 fatorial sobre 5 fatorial. 2 fatorial. O que é que a gente vai fazer aqui? Sempre que a gente quer simplificar uma expressão com fatorial. A gente desenvolve o fatorial do número maior, não é verdade? Que vai chegar lá ao menor. Então, a gente vai ter que 2 fatorial é 2. 5 fatorial. A gente pode dar o facão aqui, né, velho? Cancelou. E o que é que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter 7 vezes 6, 42. Dividido por 2, 21 soluções inteiras positivas. Essa equação tem 21 soluções inteiras não negativas. Mas cada solução inteira não negativa dessa corresponde a uma positiva dessa. O que é que a gente pode fazer bem rápido? A gente pode fazer assim. Se cada incógnita tem que ser no mínimo 1, e tu queria repartir 8, tu dá 1 pra cada. Se tu dá 1 pra cada 1, o que é que vai acontecer? Você tinha 8 e deu 1 pra cada 1 dos 3, você tirou 3. Então, agora você vai dividir 5. Beleza. Então, olha. Na sequência, vê a próxima questão. Qual o número de soluções inteiras não negativas da equação? Galera, a gente tem aqui x mais y mais z igual a 5. Então, de imediato, eu já sei que eu tenho 5 unidades, 5 bolinhas. E eu quero dividir em quantas partes? Diz pra mim, se eu quero dividir em 4 partes, ó. Se eu traçar uma barra, eu dividir em 2. Se eu traçar outra barra, eu dividir em 3. Se eu traçar outra barra, eu dividir em 4. Lembra que o número de barrinhas é o número de incógnitas menos 1. Então, quando tem 4 incógnitas, você vai ter aqui apenas o quê? 5. Quando você tem 4 incógnitas, você vai ter 3 barras. E tem 5 unidades. Então, você tem 5 bolinhas. E o quê? Vai. E 3 barras. Isso é a permutação com repetição. 5 mais 3, você tem 8 elementos. Sendo 5 de um pico e 3 de outro pico. Isso vai ser 8 fatorial. Mas tem que dividir pelo fatorial dos repetidos. 5 bolas e 3 barras. O que é que nós vamos fazer? 8, 7, 6... 5 fatorial eu paro. Porque a gente para para tentar, ó... 3 fatorial e 3, 2, 1... Dá 6. Acho que vai dar para simplificar legal aqui, né? O 6 com 6 e o 5 fatorial com 5 fatorial. Então, vai ficar 8 vezes 7... 56 soluções cuja resposta está na letra E. Se liga na segunda questão. Na segunda questão, ele quer o número de soluções inteiras e positivas. Lembra que quando eu falo não negativa, essas soluções x mais y mais z... x, y, z e w tem que ser maiores ou iguais a zero. E aqui, ó... A gente vai precisar ajeitar x, y, z e vamos colocar aqui w também. Vamos colocar w. Beleza? Não é outro y, não. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Como ele fala inteiras positivas, eu tenho que garantir que cada uma dessas tem que ser no mínimo 1. Se cada uma dessas tem que ser no mínimo 1, é como se eu tivesse assim, um novo x, um novo y, um novo z, um novo w. E como eu tinha 10, mas eu vou garantir 1 para cada 1. Então, se eu dou 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, eu já gastei 4. Então, agora, nós ficamos com 6. Então, eu tenho 6 bolinhas, eu tenho 6 bolinhas, que são 6 unidades para repartir em 4 partes. Lembra que o número de barras vai ser sempre o número de quê? De incógnitas menos 1. Se eu tenho 4 incógnitas, então eu vou precisar de 3 barras. Eu sei que o que eu vou precisar agora é o quê? É permutar esses símbolos. Se eu for permutar esses símbolos, como é que a gente faz a permutação desses símbolos? Eu tenho 6 bolinhas, fui, mas não eram 10, mas a gente teve que dar 1 a cada 1 das encoltas. E tenho 3 barras. Então, nós vamos ter aqui, olha, a permutação com repetição de 9 elementos, sendo 6 de um tipo e 3 de outro tipo. Eu posso fazer 9 fatorial, que é o todo, e vou dividir pelo fatorial dos repetidos, que é 6 fatorial, 3 fatorial. Isso aqui vai ser 9, 8, 7, 6 fatorial. 6 fatorial já simplificou. 3 fatorial é 3, 2, 1. E dá quanto? 6. 3, 2, 1 dá 6. Dá para simplificar, Rui, sim. Aqui já corta, olha, direto. E aqui, o que é que nós podemos fazer? 9 vezes 8 dá 72, aí dá 12. 12 vezes 7 são 84 soluções. Inteiras positivas. Que eu garanto que são positivas. porque já dei uma a cada um. Então, não pode mais ser mula. Beleza, massa. Então, vê aqui, olha, já na sequência. Presta atenção. Uma pessoa quer comprar 6 empadas na lanchonete. Quer comprar 6 empadas na lanchonete. Há empadas de camarão, de frango, de legumes e palmitos. Então, eu vou pegar aqui, olha, há empadas de camarão, de frango, de legumes e de palmitos. O número de empadas de frango, mais o número de empadas de camarão, mais o número de empadas de legumes, mais o número de empadas de palmitos. Quando somarmos, o que é que a gente vai ter? Vai ter que dar as 6 empadas. Sempre que a gente tiver vários títulos e a gente quer uma quantidade, a gente pode transformar num probleminha desse aqui. E esse probleminha, a gente já está sabendo aqui do seguinte. Primeiro, será que pode ser zero elas ou não? Pode ou não pode? Pode. Por que pode ser zero? Porque eu posso não levar nenhuma empada de quê, pessoal, de camarão, por exemplo. Então, devem ser maiores, podem ser maiores ou iguais a zero. Então, o que a gente tem aqui, olha, são 6 unidades, são 6 bolinhas, que eu quero dividir em quantas partes? Como eu tenho 4 incógnitas, eu preciso de 3 barrinhas, vê que quando traçamos 3 barrinhas, eu dividi em 4 partes. Então, minha situação aqui ficou 6 bolinhas e 3 barrinhas, 3 barrinhas. É um probleminha de permutação com repetição. Eu tenho 9 elementos, 6 de um tipo e 3 de outro tipo. Então, o que é que a gente vai ter? 9 fatorial, sobre quanto? Sobre 6 fatorial, 3 fatorial. Vamos, mais uma vez, desenvolver o fatorial do número maior, não é verdade? E aqui, ó, 6 fatorial, 3 fatorial, é 3, 2, 1, que é 6. Nós já calculamos isso aqui. Essa continha já apareceu pra gente, porque, ó, 9 vezes 8, 72, dividido por 6 dá 12, 12 vezes 7, 84, cuja resposta está na letra B. Então, esse tipo de equação é uma ferramenta, é um instrumento de contagem pra resolvermos problemas como esse. Então, a gente vai chegar aqui, ó, na próxima questão. E como é, Rui, essa próxima questão? Suponha que você queira guardar, o quê? É, cadernos e ventos em quatro gavetas. De quantas maneiras diferentes você pode guardar os cadernos, sabendo que nenhuma gaveta deve ficar vazia? Opa! Nenhuma gaveta deve ficar vazia. Agora, vamos entender aqui, vamos ter uma ideia. Eu tenho quantas gavetinhas? Eu tenho quatro gavetinhas, na verdade, quatro gavetinhas. Eu sei que eu tenho aqui a gaveta 1, por exemplo, a gaveta 2, a gaveta 3 e a gaveta 4. E quero distribuir aqui 17 cadernos. Então, quando eu somar o número de cadernos em cada gaveta, eu vou ter que ficar com os meus 17 cadernos. Então, a gente armou uma equaçãozinha daquela. Mas tem um problema. Qual é o problema? Quando ele fala que a gaveta deve ficar vazia, ele está criando, não pode ficar vazia, ele está criando que o número de cadernos na gaveta 1, o número de cadernos na gaveta 2, opa, o número de cadernos na gaveta 3 e o número de cadernos na gaveta 4, ele deve ser, no mínimo, quanto 1. Então, é como se nós tivéssemos, é como se nós tivéssemos soluções inteiras e elas não pudessem ser nulas, ou seja, fossem positivas. Diante disso, a gente sabe o seguinte, a gente já vai colocar, vamos colocar um caderno em cada gaveta. Então, eu vou colocar um caderno em cada gaveta. Colocar um caderno em cada gaveta. Se eu coloco um caderno em cada gaveta, nós vamos ter o seguinte, eu vou até aproveitar aqui, eu vou gastar 4 cadernos, esses 4 aqui. Então, 17 menos 4, 13. Então, na realidade, a gente vai ter que distribuir 13 cadernos. Ou seja, o novo número de cadernos que eu vou botar na primeira gaveta, que eu vou colocar na segunda gaveta, que eu vou colocar na terceira gaveta, e que eu vou colocar na quarta gaveta, não vai dar mais 17. Vai ter que dar 17 menos 4. Por que menos 4? Porque eu devo garantir um caderno em cada gaveta. Então, aqui, ficamos com 13. Naquela situação, nós temos o seguinte problema. Qual o problema? Eu tenho 13 bolinhas, e tenho agora, como eu quero dividir em 4 partes, mais uma vez, 3 barranos. Se a gente pensa dessa forma, o que é que nós vamos ter aqui? Pensando dessa forma, a gente vai ter a permutação, com repetição, de quantos elementos? De 16 elementos. Sendo 13 de um tipo, e 3 de outro tipo. Isso vai ser 16 fatorial, não é verdade? E, mais uma vez, dividiremos pelo fatorial dos repetidos. Então, vamos ter 13, 16, vezes 15, vezes 14, vezes 13. Opa! E eu tenho que dividir aqui, 13 fatorial. 3 fatorial é 3, 2, 1, que é 6. Vou colocar aqui. Vamos tentar simplificar. Esse 13 fatorial já simplifica aqui. Na verdade, 15 e 6 dá para dividir por 3. 15 e 6 dividido por 3, aqui vai ficar 5 e aqui 2. mas aí vai ficar 8 vezes 5, 40. Na verdade, 8 vezes 5, 40. E 40 vezes 14 vai dar 560 maneiras cuja resposta está na letra E. associamos aqui, a essa equaçãozinha. Sempre que a gente tem vários tipos e quer uma quantidade desses vários tipos, podemos associar um problema como esse. Mas a expertise aqui é que não fica vazia. Ou seja, eram soluções inteiras positivas daquela daquela equação. Então, olha o que a gente vai ter aqui. Gente, essa é uma questão de onde do Enem? Do Exame Nacional do Ensino Médio. Esse foi um problema considerado um dos mais difíceis da história do Enem. Por quê? Porque as pessoas não trabalham nisso. Normalmente. Então, veja, eu dei uma adaptada porque a resposta lá está em função de combinação. Mas nós iremos na sequência mais aderrante estudar a combinação com repetição e nós iremos fazer problemas como esse também. Então, eu só fiz o cálculo aqui da combinação com repetição. Então, eu queria aqui a ajuda de vocês. Vamos lá. Um brinquedo infantil caminhão-segão é formado por uma carreta e dez carrinhos que são transportados. Esses dez carrinhos, ele tem aí, tem quatro cores. Quais são as cores? Vamos colocar aqui. As cores são amarelo, branco, laranja e verde. Então, ele está dizendo o seguinte, o caminhão-segonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que todo caminhão-segonha deve haver apenas, tem que ter, deve haver pelo menos um carrinho de cada cor. ou seja, se nós vamos ter dez carrinhos no nosso brinquedo, quando somarmos o número de carrinhos da cor amarelo, da cor branca, da cor laranja e da cor verde, tem que dar os dez carrinhos. Mas, existe um detalhe importante. Qual é o detalhe importante? nós devemos ter pelo menos um carrinho de cada cor. Então, cada um desse deve ser pelo menos um. Se cada um desse deve ser pelo menos um, o que é que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, para garantir que cada um desse seja pelo menos um, eu vou dar um a cada cor, vou dar um carrinho amarelo, um carrinho branco, um carrinho laranja e um carrinho verde e nós vamos gastar quatro carrinhos. Então, já vai ser seis carrinhos. Então, o novo número de carrinhos que eu tenho que colocar na amarelo, na branca, na laranja e na verde deve ser seis. Então, nós temos aqui o seguinte problema, nós temos seis unidades que eu quero dividir em quatro partes. Então, eu preciso de três barras. Se eu preciso de três barras, eu tenho aqui, por que três barras? Porque se nós temos quatro incógnitas, as barras separam as incógnitas. Então, a gente, para dividir, se eu passo uma barra nessa folha de papel, dividir em duas partes. Se eu passar duas barras paralelas, dividir em três, por exemplo. Então, a gente vai ter o número de barras, é sempre o número de incógnitas, menos um. Ou então, o número de sinais de adição. Então, a gente vai ter a permutação com repetição de nove elementos, sendo seis de um tipo e três do outro tipo. Esse número a gente já calculou aqui, que é nove fatorial, na verdade, sobre seis fatorial, três fatorial. desenvolvendo isso aqui, a gente vai achar oitenta e quatro, cuja resposta está na letra B de bola. Tranquilos, beleza. Então, fazendo a associação, mais uma vez, eu tinha o quê? Vários tipos, e queria uma quantidade desse tipo. Se eu quero uma quantidade desse tipo, nós podemos associar. há um problema como esse. Lembra que não poderia ficar cada um igual a zero, senão a gente faria direto. Não é verdade? Está massa, não é, galera? Estou sentindo aí que vocês estão aprendendo. Estou sentindo energia boa. Olha essa aqui, ó. Paulo quer comprar um sorvete. É um sorvetinho assim, né, velho? Paulo quer um sorvete. Esse sorvete de Paulo, ele quer que tenha quantas bolinhas? Quantas bolinhas o sorvete de Paulo? Quatro bolinhas. Rui, parece que tu botou tudo de morango aqui. O problema não, pode ser tudo de uma maneira só. Paulo quer comprar um sorvete de quatro bolas em uma sorveteria que possui três sabores. Então, eu vou escrever assim, sabor um, sabor dois, sabor três. São os tipos, né? Os tipos estão associados às incógnitas. Chocolate, morango e uva. Quando nós somarmos o número de bolas do sabor um, do sabor dois, do sabor três, o que dá o total de bolas? E qual é esse total de bolas? São as minhas quatro bolas. Primeiro, para ver se a gente pode fazer direto ou não. Precisa ter, pelo menos, uma bola de cara sabor? Não. Então, qualquer uma dessas incógnitas, elas podem ser no mínimo quantas? Zero. Se qualquer uma dessas incógnitas podem ser no mínimo zero, nós temos a seguinte situação. Nós temos quatro unidades. Como eu quero dividir em três partes, eu preciso de duas barrinhas. então, na realidade, nós vamos permutar esses elementos. Eu tenho a permutação com repetição de seis elementos. Por que seis elementos? Quatro com dois, sendo quatro de um tipo e dois de outro tipo. Faz seis fatorial sobre quatro fatorial sobre dois fatorial. Aí desenvolve um fatorial do número maior, né? seis, cinco, quatro. Fatorial chegou aqui, ó, para cancelar, né? Dividido por dois fatorial, quatro fatorial. Esqueci aqui, mas por que esqueci? Porque na minha cabeça ele já teria cancelado. Então, nós vamos ter seis vezes cinco, trinta, dividido por dois, são quinze modos, quinze maneiras diferentes. Legal, fazendo a conexão, vários tipos que eu quero uma quantidade desses tipos vai recair nesse problema aí. Beleza? Um fundo de investimento disponibiliza números inteiros de cotas aos interessados numa aplicação financeira. No primeiro dia de negociação desse fundo da financeira aí, verifica-se que tinha cinco investidores. Bom, cara, a gente vai colocar aqui, ó, que tem o investidor um, o investidor dois, o investidor três, o investidor quatro, e o investidor o quê, galera? Bora. Cinco o investidor cinco. A massa, né? Aí, o que é que ele tem? Ele vai colocar lá nove cotas para cinco investidores. Então, quando somarmos o número de cotas do investidor um com o número de cotas de investidor dois, investidor três, investidor quatro, investidor cinco, tem que dar as nove, o quê, galera? As nove cotas. Isso tem um detalhe. essas nove cotas do fundo, do fundo. Você só é investidor, só é investidor, você só é investidor, investidor, se o quê? Se tiver, se tiver, pelo menos, o quê? Uma cota. Uma cota do fundo. Se você tiver, pelo menos, uma cota do fundo, você é investidor. Você pode ser um investidor que não tenha cota daquele fundo, não, você é investidor de outra coisa, mas, do fundo, você tem que ter, pelo menos, uma cota. então, galera, vê que massa nós chegamos aqui. Nós chegamos à seguinte conclusão, que quando pegarmos investidor 1, investidor 2, investidor 3, investidor 4, investidor 5, isso tem que ser pelo menos 1. Tem que ser no mínimo 1. Se tem que ser pelo menos 1, no mínimo 1, o quê que a gente vai fazer? Eu vou dar uma cota a cada um desses. Como eu tenho 5, então, vão sobrar 4 cotas. 4 cotas para ser distribuídas entre 5. Se são 4 cotas para ser distribuídas entre 5, a gente vai ter o investidor 1, o investidor 2, o investidor 3, o investidor 4, o investidor 5, eles agora vão receber essas 4 cotas aqui entre eles. Diante disso, o que é que nós temos aqui diante disso? Vou pegar aqui, diante disso, a gente tem a seguinte situação. Qual é a seguinte situação? Eu tenho 4 unidades, 4 bolinhas, na verdade, para dividir entre 5 partes. lembra que o número de unidades, o número de barras é o número de encostas menos 1. Como a gente aqui tem 5 encostas, então, a gente vai ter, vai precisar de 4 barras. Na verdade, olha, se eu pegar essa folha de papel aqui, se eu pegar uma folha de papel, pegar aqui, pegar uma folha de papel, se eu passar uma barra, dividir em 2, dividir em 3, dividir em 4, dividir em 5. Então, vê que eu precisei traçar 4 barrinhas, na verdade, para dividir isso aqui em 3, em 5. Então, a gente vai ter a permutação com repetição de 8 elementos, sendo 4 de um tipo e 4 do outro tipo. Então, a gente vai ter 8 fatorial sobre quanto? 4 fatorial, 4 fatorial. Então, o que é que nós vamos ter aqui para simplificar? Desenvolve sempre o fatorial do número maior. Se eu for desenvolver o fatorial do número maior, vai ser 8 vezes 7, na verdade, vezes 6, vezes 5, 4 fatorial, arrumar isso. Esse primeiro 4 fatorial, eu vou botar 4, 3, 2, 1. E esse segundo 4 fatorial, eu vou deixar aqui. Por que tu vai deixar, Rui? Para simplificar aqui, morreu, morreu. Olha, 3 vezes 2, 6, morreu também. Aqui dá 2, então, vai dar 77. Cuja resposta está na letra B. Massa, o que é que a gente tinha aí? Vários tipos, os tipos eram os investidores que iam receber cotas, a gente ia distribuir e associamos aí a uma equaçãozinha. Beleza? Está massa, tranquilo, todo mundo aprendendo. E agora? E agora, pessoal? Seria uma questão de alto nível. Você é alto nível, então é uma questão para você, cara. Depois disso aí, você está sabendo tudo. que se a gente olhar direitinho aqui, eu já na minha cabeça, eu olho que tem 12 o quê? Unidades. 12 unidades. E eu quero soluções inteiras, mas ele não falou se era positiva, se era não negativa, ele falou que era no mínimo quanto? 12 unidades. Então, eu sei que x, y, x, 2, x, 3, e x, 4, devem ser no mínimo 2. Se tem que ser no mínimo 2, eu vou dar 2 para aqui, 2 para aqui, 2 para aqui, 2 para aqui. Se eu dou 2 a cada um, né? 6 vezes, opa, 4 vezes 2 dá 8. Então, eu já vou gastar 8. Então, aqui vai ser menos 8. Vai ficar 4. Então, eu vou ter um x1, x2, x3, x4, e eu quero repartir 4. Repetir. por que repartir 4? Porque, como ele falou, que cada um tem que receber no mínimo 2, significa dizer que você, para cada um dos 4, você já dá 2. Aí você gasta com 8. Se você gasta 8, dos 12, você gastou 8, sobraram 4. E agora, galera, o que é que a gente tem aqui nessa situação? Nessa situação, temos o seguinte, 4 bolinhas, e como eu quero dividir em 4 partes, eu preciso de que vai falar aí 3 barrigos. Então, a gente vai permutar esses elementos. E como é essa permutação? É a permutação com repetição, com elementos repetidos. Se eu tenho 4 e 3, eu tenho 7 elementos, sendo 4 de um tipo e 3 do outro tipo. Isso seria 7 fatorial sobre quanto? 4 fatorial sobre 3 fatorial. Isso seria 7, 6, 6, 5, 4 fatorial, morreu aqui. 4 fatorial, 3 fatorial é 3, 2, 1, que é 6. Vai morrer aqui, xau, 4, aqui também o 6. Quanto é que deu isso? Deu 35 soluções. Vamos recapitular. como ele quer que tenha no mínimo 2 para cada um, eu já dou 2 a cada um. Então, se eu dou 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, eu gasto 8. Se eu gasto 8, nós vamos repartir 4. 4 bolinhas, e eu preciso de 3 barrinhas. Vai dar 7, 7, 7, permutação de 7, 2 de um tipo, 5 do outro. Isso não vai dar 8. 12.